Bom, vamos dar um passeio para dentro de um piano de cauda? Estamos entrando dentro de um piano 3 quartos de cauda Aonde vamos poder ver a movimentação dos martelos Ao alto, acima, lá nas cordas, à esquerda, você vê os abafadores Vamos ver como é que é Aonde vamos poder ver Aonde vamos poder ver Estamos de volta